O projeto Música no Campus apresenta João Bosco, Nelson Faria e Banda Pequi. Os grandes nomes da música popular brasileira têm encontro marcado com a Banda Pequi na gravação do seu segundo DVD. Dia 18 de novembro, às 8h30 da noite, no Centro de Cultura e Eventos da UFG. Legenda Adriana Zanotto